Eu toquei no festival no ano passado na Califórnia e era um festival de três dias e no horário nobre do festival, era assim, oito da noite do sábado, rolava Everyone Orchestra, que era um curador, que era um regente, ele pegava todas as bandas e escolhia um cara ou dois de cada banda e montava essa orquestra, que ia se apresentar às oito da noite, mas não existia, porque os caras não se conheciam, eles se conheciam no palco, aí ele pegava o iPad, colocava, sei lá, lá menor e do lado escrevia, sei lá, R&B e mostrava pro batera e falava, você puxa, o batera puxava, o tom era lá menor, aí ele, no meio da música ele escrevia, vai modular pra si, aí ele fazia um, dois, três e, a hora que ele abaixava a mão era convenção. Você já pode usar isso como procedimento. Você já pode usar isso como procedimento. Eu não vou entender nada. Não, o que aconteceu é o seguinte, vocês vão falar assim, um, dois, três, vai pra si, daí o Léo vai pra sim, e se for pra... E sim, cuidado. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso com a mão. Obrigado.